Me deu muito, me assustou muito, inclusive a gente atrasou o episódio de segunda-feira com o Fábio Azevedo por causa dessa notícia, que foi a ida do perito na vasta gama SAF, e aí proibiu de entrar, e aí ameaça a voz de prisão, não tem mandado, o mandato tá por e-mail, aquela confusão toda. E aí, agora como leigo, eu quero te perguntar, algumas matérias que foram atualizadas depois, inclusive a do GE, ela dá ao entender, não sei se eu interpretei errado, que houve um abuso. Em tese, num primeiro momento, eles não tinham direito de exigir os documentos e a perícia. O juiz, na quarta-feira, vulgo ontem, pediu novamente, e o perito vai lá novamente. Qual é o desdobramento que pode dar essa ação de segunda-feira, deles não deixarem o perito entrar? Houve abuso, realmente o perito não podia ir, e por que o juiz mandou de novo e outra. Isso que eu achei estranho. Se fosse algo legal, nesse caso, cabe até voz de prisão. Eu achei estranho não ter tido voz de prisão, se de fato eles estavam resguardados pra de fato ter o acesso ao documento de forma legal. É, pelo processo correr em segredo de justiça, a gente não tem todas as informações. Mas é estranho o juiz, já com esse processo tão público, apesar de segredo de justiça sair nos noticiários todos, dele não ter marcado o oficial de justiça. Porque normalmente o que acontece? O oficial de justiça vem, ele fala, tô indo, saiu essa decisão, você vai estar em casa pra me receber. Não é essa coisa, ah, bater, o cara não precisa de polícia pra... Já pôr ele da federal, seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Joyce Halston, toque, 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 é a polícia federal. Você não precisa disso. É um processo que ainda tá numa fase preliminar, cautelar, etc. Eliminar rolando. Então, assim, pelo que deu a entender o relato, é que o juiz queria que fosse de sopetão. Que entendia que poderia ter uma demandada. Uma queima de arquivo, como se diz. E aí, ao se deparar por lá, a 777, os representantes de 777 não, a Vasco Sávio entendeu, pô, calma aí, você não tá sendo esperado aqui. Óbvio que com ordem de cima, né, 777. O oficial de justiça também não vai lá também com ordem do juiz. Ele não vai de peito aberto querer entrar. Então, acho que houve uma discordância aí de entendimentos que fez com que o próprio juiz agora desse uma outra decisão. Agora, a gravidade de negar a presença de oficial de justiça, consequentemente, o juiz vai abordar isso. Porque é isso. A gente não sabe que documento ele quer. Ele quer o balanço fiscal? Ele quer algum dado que tá ali num hard drive lá, que ninguém vai conseguir ter acesso? A associação disse que não eram passados pra eles, né, os dados concretos. Essa informação eu tive, que eles não conseguiam como sócios ter acesso à movimentação bancária. É um absurdo. Uma coisa é eu não ter poder decisório final, por ser minoritário, outra coisa é eu ser negado direito da movimentação da minha empresa. Exatamente. Eu posso não ter o cartão, mas pelo menos me deixa ver a telinha. É meio que isso. Então, a gente entende a movimentação do pedido do Pedrinho, né, de querer ter acesso à documentação que eles não tiveram. E você imagina o clima agora, né? O Pedrinho é o gestor. A Vasco Saf teria que passar pra ele as informações pra tomar decisões com o pagamento, como rolou, né? O Lúcio falou, ah, tô precisando de 5 milhões. E aí, é o direito de imagem, tomara que pague. Aí o Betfair, a gente aí paga. Todo mundo preocupado. E quem salvou a lavoura foi o Júlio Bronte agora, em cima da bica, né? É, trouxe o patrocínio. Arrumou a Betfair. E a gente não sabe muito bem, né? Esse dinheiro, pelo que eu soube, ele vai dar um respiro, porque a galera tava achando que era tipo 5 milhõezinhos. Não, é um valor... Parece que o total do contrato, ele é pago... A maioria das empresas paga mensalmente. O que eu ouvi é que, na verdade, assim, ele não paga mensal. Ele te dá uma pancada agora, outra pancada daqui mais uns X meses, e depois outra pancada outros X meses. Então o valor que entrar agora seria um valor até mais robusto. Então acho que daria um sossega-leão aí na dívida de curto prazo. Vamos colocar assim. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família a futebolar se continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo. Corte. Corte.